Música Diretamente do segundo seminário, a Voz do Campo, em Gramado, na Serra Gaúcha, eu estou com Paulo Carvalho, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também consultor da FAO. Ele apresentou uma palestra sobre o que o mundo está falando e o que vem por aí na agricultura. E ele vai nos falar um pouquinho mais do que foi abordado durante a palestra. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Portal AgroLim. Tudo bem, muito obrigado. Na minha apresentação, eu pontuei, digamos assim, as novas tendências da agricultura numa expectativa de tempo aí, um futuro próximo de 20, 30 anos, até 2050, que são os grandes desafios da agricultura de produção de alimentos, para uma expectativa de 9 bilhões de pessoas em 2050. e uma necessidade da agricultura de responder com incrementos aí da ordem de, dependendo da fonte, algo como 70% de aumento de produção de alimentos. A grande mensagem da minha apresentação é que essa produção de alimentos desse futuro próximo não poderá ser feita da forma como nós vínhamos fazendo nos últimos 20, 30, 40 anos. Que forma era essa? Era uma intensificação, uma busca de produtividade apoiada em cima de tecnologia de insumos, com pouca preocupação ambiental, os impactos daquilo, e muita especialização. A consequência disso foi uma diminuição muito forte na diversificação dos sistemas de produção. Eu apresentei uma estatística aqui em 1900, um exemplo, nas fazendas dos Estados Unidos, elas produziam 5,1 commodities por propriedade rural e em 2002, mais ou menos, essa estatística mais ou menos que se tem um pouco mais próxima, isso caiu para 1,3 commodities por propriedade. Então, uma diminuição de diversificação, um aumento da especialização e um aumento da intensificação. Qual é o resultado disso tudo, dessa agricultura contemporânea? Impactos ambientais e um daqueles que a gente mais ouve, que mais estão hoje nas mesas de negociação, são os impactos sobre as mudanças climáticas. Então, existe, houve uma série de resultados negativos e há uma forte preocupação, em particular do mundo desenvolvido, sobre a forma de produção de alimentos. Como o Brasil tem um grande papel nessa produção de alimentos, nesse futuro próximo, muitos organismos internacionais, muitos fóruns internacionais estão debatendo, estão pressionando mesmo, em particular o mundo em desenvolvimento, em particular o Brasil, sobre novas formas de produzir, que não é essa que vem produzindo esses impactos negativos. Paulo, o Portal AgroLink vem acompanhando essa questão de alimentos e a gente percebe que existem fortes expectativas em o Brasil ser um dos grandes produtores em primeiro lugar. Quais são os problemas que ele tem enfrentado que podem dificultar que venha a ser o primeiro? Ele vem experimentando o mesmo caminho tecnológico de muitos dos países desenvolvidos que já percorreram esse caminho. Que caminho é esse? É o que eu acabei de falar, sobre a intensificação e a baixa diversificação. Só que nós não chegamos no ponto que eles já chegaram, que tiveram que voltar para trás. Nós estamos num momento que nós podemos mudar o rumo. E isso é uma situação que se apresenta para nós como uma oportunidade e que nós como país deveremos aproveitar para aumentar o nível de competitividade dos nossos produtos. Nós somos grandes exportadores de várias commodities, mas essa exportação estará sempre em jogo a forma com a qual esses produtos foram produzidos. A nossa justificativa ainda, no Brasil, ou muito do que o mundo rural ainda pensa, é todo calcado em produtividade. Produtividade, busca de rendimento, busca de intensificação. E isso já é passado, na verdade. A questão não é mais somente produtividade. Não adianta ter produtividade com impacto ambiental negativo, com pegada de carbono negativa, com pegada hídrica negativa. Não adianta se justificar a produção pela produção em si. A produção hoje, além de produzir alimento, ela também tem que produzir serviço ecossistêmico. Ela tem que ajudar, por exemplo, na diminuição do aquecimento global. Então, nós temos áreas, sistemas de produção vulneráveis, como a produção de bovinos de corte, por exemplo. Como a produção de soja, produção de grãos, de forma geral. Por quê? Porque, muito embora nós tenhamos tecnologias como o plantio direto, que são tecnologias que, em teoria, sequestram o carbono, estão dentro do grande pacote de agricultura de baixa emissão de carbono, nós ainda temos que provar isso no mundo exterior. Nós estamos sendo confrontados a provar essas coisas. Nós estamos um pouco atrasados, do ponto de vista de ciência e tecnologia, para comprovar as benesses que nós falamos que esses sistemas têm. E uma das coisas que eu pontuei, que tem poucas tecnologias hoje que são referendadas pelos organismos internacionais. E um deles são os sistemas integrados de produção agropecuária. Sistemas integrados, a integração da agricultura com a pecuária, é uma dessas vias que estão sendo realmente reconhecidas. Uma via do que se chama hoje de intensificação sustentável. Ou seja, intensifica, produz alimento, mas produz serviço ecossistêmico, aumenta a diversificação, aumenta a resiliência desses sistemas. O Brasil tem esse potencial, ele tem potencial de fazer agricultura e pecuária praticamente todos os dias do ano, no mesmo espaço, na mesma terra. Só que não estamos usando isso ainda, de forma, eu diria, inteligente, dentro desse grande mercado global. E estamos ainda trilhando caminhos que os outros trilharam há anos atrás e que nós já sabemos onde vai dar, que já está dando, que tem muitas regiões com baixa sustentabilidade, alto risco da operação agrícola, que embora tenha produtividade, não tem rentabilidade. Então, a apresentação foi uma forma de apresentar para aqueles que estavam vendo que existem outras formas, nós precisamos transitar também por essas outras formas de produção de alimentos. Que esse caminho da intensificação e baixa diversificação, ele não pode ser o único, ele não pode ser sequer majoritário, embora ele vá acontecer. É importante o país se preparar para uma nova forma de fazer agricultura. Obrigada, Paulo, pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Conversei com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e palestrante do Seminário A Voz do Campo, de Gramado, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.